Eu vou começar. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Iê, 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 tralá, lá, lá. Iê, 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 tralá, lá, lá. A bonequinha preta de Alaí de Lisboa. A bonequinha preta. Mariazinha tem uma boneca. A boneca de Mariazinha é pretinha como o carvão. A boneca da Mariazinha é muito linda. Ela tem duas trancinhas. Tem a boca vermelhinha. E os olhos bem redondinhos. Ela é uma boneca linda. E Mariazinha ama a sua bonequinha. Mariazinha gosta tanto da sua bonequinha preta. Mariazinha tem muito cuidado com ela. Ela cuida bem da sua bonequinha. Mariazinha dá banho. Tem todo o cuidado com a bonequinha. Mariazinha faz comidinha para ela. Mariazinha costura vestidinhos para ela. E ela ama cuidar da sua bonequinha. A bonequinha dorme na cama da Mariazinha junto com ela. Ela dorme cedinho, cedinho. E acorda cedinho também. De manhã, Mariazinha pergunta à bonequinha preta. Bonequinha preta, você gosta de mim? E a bonequinha preta responde. Gosto muito de você, Mariazinha. Depois, a bonequinha preta pergunta. E você, Mariazinha, também gosta muito de mim? Ah, e a Mariazinha responde. Ah, gosto tanto de você, Mariazinha, bonequinha preta. Elas amam uma a outra. A Mariazinha ama brincar com a sua bonequinha. Mariazinha hoje vai passear com a mamãe dela. Só que ela não pode levar a bonequinha com ela. A bonequinha vai ter que ficar na casa sozinha. E a bonequinha preta não achou legal. A bonequinha preta ficou triste de não poder ir com a Mariazinha. Ela queria tanto ir passear com ela. Mas a Mariazinha avisou para ela. Bonequinha preta, não chegue na janela. Não pode chegar perto da janela. Senão, você pode cair e se machucar. Não faça isso. A bonequinha preta só balançou a cabeça. E não disse nada. Então, Mariazinha foi passear com a mamãe. E deixou a bonequinha preta lá sozinha em casa. E ela ficou triste, sozinha, assentada na poltrona, olhando pela janela. E de repente, um gatinho começou a miar. Miau, miau, miau. O gatinho estava lá fora. E a bonequinha preta era muito curiosa e queria ver o gatinho. Só que a Mariazinha tinha falado com ela. Bonequinha preta, não chegue na janela. Senão, você pode cair e se machucar. E a bonequinha preta falou que ia obedecer. Balançou a cabeça de sim. Será que a bonequinha preta vai obedecer a Mariazinha? Só que ela era tão curiosa. E estava lá o gatinho miando lá fora. Então, a bonequinha preta pensou. Ah, vou dar só uma espiadinha. É só uma espiadinha assim, ó. Bem pouquinho. Vou só olhar bem pouquinho pela janela. A bonequinha desceu da poltrona. Chegou pertinho da janela. A janela era tão alta. E a bonequinha preta era tão pequenininha. Mas o gatinho estava miando lá fora. O gatinho está miando lá na calçada. O gatinho estava miando assim, ó. Miau! 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 E a bonequinha queria ver o gatinho miando. Tão bonitinhos gatinhos ela achava. A janela era muito alta. E a bonequinha preta não conseguia alcançar a janela. Não conseguia ver pela janela o gatinho. E ela queria ver o gatinho pela janela. Então, sabe o que a bonequinha preta fez? Pegou a poltrona, arredou a poltrona perto da janela. Subiu na poltrona para tentar alcançar a janela. E agora o que vai acontecer com a bonequinha preta? E a Mariazinha avisou. Não chegue perto da janela, bonequinha preta. Então, depois, ela subiu na poltrona e chegou perto da janela para ver o que estava acontecendo. Ah, e o que será que aconteceu, Juninho? Então, a bonequinha subiu na poltrona. Foi na pontinha dos pés, olhou para a janela e deu um pulinho, mas não conseguiu ver. De repente, ela subiu, olha, aonde ela subiu? Ela subiu em cima da poltrona e deu outro pulinho. Ai, ai, ai. Só que ela pulou tão alto, tão alto, que ela caiu do outro lado da janela. Ela caiu da janela. Mas a bonequinha ainda teve muita sorte. Sabe por quê? Ela caiu em cima do cesto do verdureiro e não se machucou. Porque as verduras são fofinhas, não é mesmo? E ela não se machucou. Olha lá. Caiu em cima do alface do moço que estava vendendo lá na rua. A bonequinha preta teve sorte e não se machucou. Mas o verdureiro pessoal levou um susto tão grande. Quando a bonequinha preta caiu e ele falou assim, Ui, que isso? O que está acontecendo? A bonequinha preta saiu do cesto, saiu correndo e foi atrás do gatinho. Porque ela queria ver. Era o gatinho que estava miando lá fora. Mas o gatinho também se assustou com a bonequinha preta e saiu correndo para longe da bonequinha preta. Olha o susto que o verdureiro levou, que até derrubou toda a verdura no chão. Coitado do verdureiro, não é mesmo? Então, o gatinho pegou a bonequinha preta pelo vestido. Ficou presa pelos dentes. Ele ficou bravo porque a bonequinha preta assustou ele. E levou a bonequinha preta para longe. Porque a bonequinha preta era pequenininha. E esse gato era grande. Pegou ela pelos dentes. Saiu correndo com ela. E ela gritava, socorro, 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 alguém me ajude. Mariazinha, então, voltou do passeio. Voltou para a casa. Ah, a bonequinha preta deve estar morrendo de saudade de mim, disse a bonequinha preta. E começou a gritar, bonequinha preta, estou com saudade de você. Cadê você? Vem aqui, eu quero te ver. Mas alguém respondeu? Não, ninguém respondeu ela. A Mariazinha gritava mais alto. Bonequinha preta, cadê você? Estou com saudade. Mesmo assim, ninguém ainda respondia ela. E a Mariazinha procurou a bonequinha preta por todo lado. Procurou dentro do guardarro. Procurou debaixo do sofá. Procurou na cozinha. Procurou no banheiro. Procurou debaixo da cama. Mas ela encontrou? Não. Ela não encontrou a bonequinha preta. Porque a bonequinha preta não estava lá. Ela desobedeceu a ordem da Mariazinha. E chegou perto da janela e caiu. E a Mariazinha tinha avisado para ela, não é? Ah, bateram na porta. Mariazinha. Quem é? É o verdureiro. Ela abriu a porta. E o verdureiro contou para ela tudo o que tinha acontecido. Sua bonequinha preta me deu um susto muito grande. Ela caiu da janela em cima do meu cesto de verdura. E me deu um sustão. Só que aí, quando eu tirei ela do cesto, o gatinho veio e pegou a sua bonequinha preta. E saiu com ela na boca. E eu não vi muito bem aonde que foi a sua bonequinha preta. Mas eu posso te ajudar. Porque a Mariazinha era tão legal. E o verdureiro queria ajudar a Mariazinha a encontrar a sua bonequinha. Porque a Mariazinha já estava muito triste. Já estava morrendo de saudade. E preocupada com a bonequinha preta. O verdureiro foi correndo. Entrou numa rua. Saiu pela outra. Atravessa a ponte. Ai, cadê esse gatinho? Começou a procurar o gatinho. Onde estará esse gatinho com a bonequinha preta? Mas o verdureiro, até que enfim, chegou perto da casa do gatinho. O verdureiro espiou lá no muro. E olhou. E viu a bonequinha preta bem assentada na grama. E o gatinho? Cadê o gatinho? Cadê o gatinho? Onde o gatinho estava? O gatinho estava dançando para a bonequinha preta. Tentando fazer a bonequinha preta rir. Mas a bonequinha preta não ria. Por quê? Porque ela estava com saudade da sua mamãezinha, que era a Mariazinha. Ela estava com muita saudade. O verdureiro sabia que o gatinho não queria fazer mal para a bonequinha preta, não. Mas ele não sabia que a bonequinha preta queria a Mariazinha. Então o verdureiro chegou mais perto, bem caladinho. Chegou mais perto e chamou o gatinho. Gatinho, a Mariazinha está na casa dela chorando, querendo a bonequinha preta. Deixa a bonequinha preta rir. O gatinho começou a miar, bem triste. E o verdureiro perguntou. Você também quer ir, gatinho? Ajudar a levar a bonequinha preta para a mamãe dela? Ah, o gatinho falou que sim. A bonequinha preta perguntou. Se a Mariazinha deixar, gatinho, você quer morar com a gente lá na minha casa? A Mariazinha é tão boazinha. O gatinho ficou todo empolgado. Ele queria sim morar na casinha com a bonequinha preta e a Mariazinha. O verdureiro, a bonequinha preta e o gatinho foram juntos. Todos os três alegres e felizes para encontrar com a Mariazinha. Olha o verdureiro levando eles para encontrar com a Mariazinha. Que já estava preocupada e chorando muito, querendo a bonequinha preta. Mariazinha estava esperando lá na porta da casa. Quando a Mariazinha viu, ela correu e deu um abraço bem apertado à bonequinha preta. E a Mariazinha falou. Você me desobedeceu, bonequinha preta. Eu falei que você não podia subir na janela. Mas a bonequinha preta entendeu e pediu desculpas e falou que nunca mais ia desobedecer a ordem de Mariazinha. O gatinho também prometeu que seria muito bonzinho e ia morar com a Mariazinha lá. E a Mariazinha deixou o gatinho morar com elas. Mariazinha estava tão contente e feliz. E a Mariazinha agradeceu muito o verdureiro por ter ajudado a encontrar a sua bonequinha preta e a trazer o gatinho para morar com eles. Como o verdureiro é bonzinho! Lá vai o verdureiro pela rua gritando. Alfaces fresquinhas! Alfaces fresquinhas! Quem que é? E assim, Mariazinha ficou feliz com a bonequinha preta e o seu gatinho, o seu novo bichinho de estimação. Pois é, pessoal. A Mariazinha desobedeceu e quando a gente desobedece pode acontecer uma coisa muito ruim, não é mesmo? Ela desobedeceu a sua mamãezinha que era a Mariazinha e aconteceu uma coisa bem ruim. Ela caiu da janela. Só que ainda bem que o verdureiro estava passando lá, senão ela ia se machucar. Se ela não tivesse desobedecido, ela não teria caído da janela e o gatinho não tinha pegado ela e levado ela para longe, não é mesmo? Nós temos que obedecer os nossos pais. Ao obedecer a professora na escola, temos que ser obedientes. Vocês são obedientes? São obedientes aos pais e à professora na escola? E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas, minha gente, batam palmas, quem gostou. Olá, amiguinhos! Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau!